Bem-vindo ao 44 Moments. Chuva cria caos na classificação sprint do GP da China, e Hamilton sai na P2 com Norris na pole. Na bandeirada da classificação sprint, Alonso, Hamilton e Norris se revezaram no primeiro lugar. O britânico da McLaren teve volta deletada e devolvida, e larga neste sábado ao lado de Hamilton da Mercedes. Lance Stroll surpreendeu e fechou na P1 o treino livre 1 para o GP da China, no circuito de Xangai. Que manteve o ar de incógnita do fim de semana. Isso porque, com tempo reduzido para testes dado ao formato especial da etapa com corrido sprint, os únicos 60 minutos de prática em Xangai foram divididos pelas equipes, para a readaptação dos novos carros da Fórmula 1 à pista, ausente do calendário desde 2019, simulações de corrida, e classificação e testes de pit stop. Mas o tal ar de incógnita para o fim de semana não serviu para a equipe Mercedes, que novamente mostrou uma performance bem abaixo do esperado. No SQ1 do GP da China, Lewis Hamilton e George Russell voltaram a sofrer com a falta de velocidade do Mercedes W15. Já no SQ2, Hamilton sofreu um pouco menos que Russell, que com o início da chuva ficou de fora do SQ3, mas a Mercedes mostrou novamente uma performance bem abaixo de outras equipes. No SQ3 a chuva, que já estava sendo esperada, veio forte, e foi o elemento surpresa que transformou o fim da classificação da corrida sprint do GP da China, na madrugada desta sexta-feira, em uma verdadeira confusão. Mas entre voltas deletadas e devolvidas, a pole position ficou com o Mando Norris, da McLaren, com volta de 1 minuto e 57 segundos e 940. N. Lewis Hamilton, segundo colocado, compõe uma primeira fila britânica à frente de Fernando Alonso, da Aston Martin. Já Max Verstappen, da Red Bull, sai na quarta posição, e Carlos Sainz, da Ferrari, fecha o top 5. Grande prêmio da China da Fórmula 1 2024, na madrugada de sábado, corrida sprint meia-noite e 30, e classificação para corridas 4 horas, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!